Essa fase cara, ó empaquei cara Vou tentar de novo cara, eu vou seguir Se começar a pifar a mente aí eu paro Vou ser entradão agora Aqui tem um S, ó Aqui tem um S, ó Ah, ela jogando extremamente concentrada agora. Impossível que eu vou empacar de novo naquela fase, hein, cara. Ah, isso compensa pra ele. Bora, vambora. Ah, quase. É, o fogo, né. O fogo é bom, cara. E ali ele quebrou um galhão, meu. Não, 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 não cai em cima de mim, não. Ah, vamos lá, chefão. Ah, não, não, não. Ah, não, não, não. Stage 3. Tchau. 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 Ah, foi parar lá em cima, rapaz. Vem aqui, Bêêêêê! Aêêêê! E aí, vamos lá! Opa! Quase! Uh! Vamo lá, vamo lá! Uh! Tá bom, tá bom! Quase 4 sem morrer ainda hein cara! Vamo que vá, vamo que vá! Vamo que vá! Tá chegando hein! Tá chegando! Tá chegando! Opa! Isso dá tempo né cara! CYBER ALIVE! CYBER ALIVE! CYBER ALIVE! PUSH! Que fome véi! Vamo lá! Opa! 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 Já foi um! Já foi um! Yeah! Uff! Bora! Cara, vou rodar uma propaganda aqui em um banheiro rapidinho! Vou pegar uma água! Opa! 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 Já volta aí! Um minuto! Segura aí! Voltei! Bora! Opa! Sem vergonha! Eita! Quase! Ah, beleza. Pronto, beleza. Pronto, beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí! Cééééé... Chafão. Puta! Não deu nem tempo, cara. Ah, essa fase aqui que começa os problemas. Vamos lá! Queimas! E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá que dá. Eita, que eu perdi o frame. Ah, rapaz. Aí sim, cara. Aí sim. Agora vem o bicho. O bicho pega. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Ah, não acredito nisso, cara. Olha a caca que eu fiz aqui. Ih, não tinha que ter trocado a arma. E aí, vamos lá. Quase, mano, quase. Aí, é sacanagem. Tinha uma fase, gurus. Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Opa, mais uma vida, hein? Opa. Opa, mano, beleza, cara. Não, peguei o S morri, velho. Opa. Ai, caramba. Ai, caramba. Putz. 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 Putz, chegar no chefão final com arma simples, cara. Ah, batei mole. Ah, sim. Ah, sim, gurusado. Dois jogos hoje Próximo desafio do Contra agora Zerar sem morrer Vou dar mais um treino Eu vou conseguir zerar isso sem morrer Valeu gurizada Valeu pra quem ficou até o final Pra quem entrou Obrigado pela presença de todos Tamo junto Feliz 2021 E é isso ai Começando bem Abraço, falou Valeu, falou Tchau Tchau